Oi gente, na aula de hoje nós vamos fazer este bolerinho. É um bolerinho básico, é uma sugestão aí pra vocês fazerem pra combinar com os vestidinhos que vocês estão fazendo. Como ele é um ponto bem básico, ele combina aí com todos os vestidinhos, tá gente? Porque ele é só pontinho rede, lequinho. Eu fiz pra usar com vestidinho abacaxi. A princípio, eu até pensei em fazer um bolerinho com ponto abacaxi. Mas, esse ponto, gente, ele é muito lindo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão fica muita informação, sabe? Como ele já tem um barrado grande de ponto abacaxi, se nós usarmos no bolero também, eu achei que ia ficar muita informação. Então, eu preferi fazer um ponto básico assim. E deixo aí a sugestão pra vocês fazerem, pra combinar com os vestidinhos, né? No decorrer da aula, eu vou dar várias dicas pra vocês, conforme eu for fazendo o trabalho, de como aumentar ou diminuir. Vocês vão poder fazer esse bolerinho no tamanho que vocês precisarem. Ou fazer uma grade inteira aí de numeração para vender. Variando as cores, é um trabalho fácil, rende bastante, tá? Então, eu vou deixar pra vocês as medidas em centímetros que o meu ficou, porque de uma crocheteira para outra, muda muito a tensão de ponto, né, gente? E vocês podem fazer aí com o mesmo tanto de correntinhas que eu fiz, e ficar maior ou menor que o meu. Então, deixando as medidas em centímetros, vocês já sabem se basear aí, pode aumentar ou diminuir conforme precisa. O meu, eu fiz um número maior do que o vestidinho. Porque o bolero, gente, sempre tem que ser um número maior que o vestidinho, porque vai sobrepor, né? Então, já tem uma peça embaixo, é bom que fique maiorzinho, né? Então, esse aqui veste mais ou menos quatro anos. Ele ficou de contorno de peito com 58 centímetros. 29 aqui de frente e 29 atrás. O total, 58 centímetros. De comprimento total, ele ficou com 22 centímetros, porque é bolerinho, o bolerinho é usado mais curtinho, né? E a manguinha ficou com 13,5 de abertura. Tá bom, gente? Então, essas são as medidas que ficou o meu bolerinho na minha tensão de ponto, ok? Então, agora, vamos lá, apresentação do material e a nossa aula de hoje. Eu vou usar o fio Anne da Círculo. Ele vem com 500 metros, nesse novelo de 100 gramas. É 100% algodão. O tex dele é 295. E essa cor é a 7030. Vou trabalhar com uma agulha Anne 1,75. Se o seu ponto for apertado, pode trabalhar com a 2 ou a 2,5. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês. Vamos iniciar, então. No decorrer da aula, eu vou explicando pra vocês direitinho como aumentar pra fazer outros tamanhos e como diminuir também, tá, gente? Então, pra iniciar, pra todos os tamanhos, eu vou fazer seis correntinhas. Fiz seis correntinhas, essas eu não conto. Eu vou usar um total de seis correntinhas pra fazer os meus lequinhos no decorrer do trabalho. Então, eu já coloco elas aqui, pra depois ficar mais fácil pra eu dividir meus pontos aqui. Agora, depois que eu fiz as seis correntinhas, eu tenho que colocar um ponto que divide por três, porque eu preciso ficar com três partes iguais, tá? No meu caso aqui, eu vou colocar sessenta e seis correntinhas. Que dividindo por três, eu vou ficar com vinte e dois pontos em cada parte. Depois da primeira carreira colocada, vocês vão entender melhor sobre os aumentos, tá? Então, vamos lá, agora, no meu caso, sessenta e seis correntinhas. Terminei aqui as minhas sessenta e seis correntinhas. Agora, para todos os tamanhos, depois que vocês fizerem as correntinhas aí do tamanho necessário, nós vamos fazer três correntinhas. Isso é para todos os tamanhos. Volto na quinta correntinha. Pulo quatro, olha. Na quinta correntinha, eu vou trabalhar um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Gente, eu tô trabalhando o ponto alto alongado, tá? Mas vocês podem trabalhar o ponto alto normal. Eu gosto bastante de trabalhar com o ponto alto alongado, acho que ele fica mais bem acabadinho. E para quem ainda não viu o ponto alto alongado, eu faço igual o ponto alto, é só uma laçadinha na agulha. Só que, em vez de tirar em duas vezes, eu tiro em três, olha. Eu tiro uma laçada, depois eu tiro duas e duas. É somente isso, ok? Então, aqui eu fiz o meu leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço duas correntinhas. E agora, o resultado da minha divisão aqui, dos sessenta e seis, das sessenta e seis correntinhas que eu coloquei, me dá um resultado de vinte e dois. Então, vou fazer vinte e dois pontos altos. E vou começar logo no primeiro aqui. Olha, a gente cuida, porque essa correntinha abre um pouquinho pra fazer o leque e o outro ponto fica bem escondidinho, tá? Então, cuida pra não pular nenhum aí. E agora, eu vou fazer meus vinte e dois pontos altos. Completei aqui meus vinte e dois pontos altos. Faço agora, duas correntinhas. Vou para a próxima correntinha e vou fazer outro leque com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Tudo no mesmo correntinha. Ficando assim, tá? Faço mais duas correntinhas de espaço e, novamente, eu vou trabalhar os meus vinte e dois pontos altos. Vou lá na primeira correntinha, olha, que fica meio escondidinha. E vou começar a trabalhar meus vinte e dois pontos altos. Terminando aqui, mais vinte e dois pontos altos. Faço duas correntinhas, vou para o próximo ponto e vou fazer o meu leque. Três pontos altos, duas correntinhas. Na mesma correntinha, mais três pontos altos. Faço duas correntinhas e vou, novamente, fazer os meus vinte e dois pontos altos. Aqui é sem pular nenhum, tá, gente? Depois do leque, nós já começamos a fazer os pontos. Terminei aqui, olha, meus últimos vinte e dois pontos. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou para a próxima correntinha e vou fazer o meu lequinho. Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Tudo na mesma correntinha. Na última correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Olha, gente, então, vai ficando assim o nosso trabalho. Por que as seis correntinhas que eu fiz e que eu vou fazer em todos os tamanhos de início? Pra fazer os lequinhos. Aqui, nós usamos duas correntinhas, porque nós fizemos um ponto alto em uma correntinha e o leque na outra. Aqui também. Então, já são quatro correntinhas. Mais uma cinco e mais outra seis, tá? Então, para isso, que nós colocamos as seis correntinhas pra todos os tamanhos aí que nós vamos fazer. O restante dos pontos, nós vamos colocar um número que divide por três, porque nós vamos fazer as três partes iguais. Então, aqui, quer aumentar um número, eu fiz com vinte e dois em cada parte? Faz com vinte e quatro, faz com vinte e seis. Aí, vocês multiplicam vinte e quatro por três e mais as seis correntinhas. E já dá o número de correntinhas que vocês têm que começar o trabalho. Quer diminuir? Faz com vinte em cada parte, faz com dezoito, com dezesseis. Vão fazendo assim de dois em dois, que fica fácil pra vocês aumentarem ou diminuírem o trabalho. Ok, gente? Então, vamos lá continuar agora a nossa segunda carreira. Eu terminei aqui com ponto alto, eu faço três correntinhas, viro o meu trabalho, vou para dentro do leque e vou fazer outro leque. Aqui no leque, gente, vai ser sempre igual, tá? Sempre os três pontos altos, as duas correntinhas e os três pontos altos. Terminei o meu leque, eu vou fazer duas correntinhas. Não posso esquecer desse detalhe, porque agora nós vamos colocar o desenho do nosso bolero. Faço duas correntinhas e nesse espaço de duas correntinhas da carreira anterior, eu vou fazer o ponto alto aqui dentro. Tá? Faço mais duas correntinhas e vou pular um ponto. Toda a carreira eu vou pular um ponto aqui. Vou para o próximo. E vou fazer um ponto alto, tá? Então, aqui nós temos um espaço. Nessa carreira número dois, nós vamos ficar com dois espaços. E eu vou mostrar como vai sendo nas próximas carreiras. Agora, eu vou percorrer em ponto alto, ponto sobre ponto, até faltar um ponto aqui no final dessa carreira, antes de chegar no lequinho, tá? Eu vou fazer até aqui. Quando faltar um ponto, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui no início. Então, vamos lá, percorrer ponto alto sobre ponto alto. Olha, gente, percorri tudo em ponto alto e faltou um pontinho, eu paro, tá? Pulo um pontinho. Então, aqui eu vou começar a trabalhar as duas correntinhas. Vou para dentro do espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou para dentro do leque e vou fazer o meu leque. Vocês observem que aqui também eu tenho um espaço na primeira carreira e fiquei com dois na segunda, tá? E para todos os tamanhos que vocês estiverem fazendo, gente, o processo é o mesmo. Mais pra frente, vocês vão poder entender melhor o que eu estou falando. Terminei o leque, duas correntinhas. No primeiro espaço, o ponto alto. Mais duas correntinhas. Vou pular um ponto aqui dos 22, olha, pulo o primeiro. Fiquei com dois quadradinhos também de espaço. Em cada carreira vai aumentando esses quadradinhos, tá? Agora, eu vou percorrer ponto sobre ponto... Até chegar no final dos 22 pontos pra eu tornar a repetir o meu... O meu motivo aqui do desenho, tá? Então, vamos lá. Até o final, faltando um pontinho. Olha, tem um pontinho aqui, então, eu vou pular esse último ponto. Sempre pulo o primeiro e o último. Vou fazer duas correntinhas. No espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou para dentro do leque e vou fazer outro leque. E aqui, eu vou repetir a mesma coisa, olha. Duas correntinhas, vou para o primeiro espaço aqui da primeira carreira, faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou pular um ponto dos 22, vou para o próximo, outro ponto alto. E vou continuar agora percorrendo somente em ponto alto até o final dos meus pontos. Estou chegando aqui ao final dos meus pontos. Faltam um pontinho, esse eu não trabalho, vou pular, faço duas correntinhas. No espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. E leque dentro de leque. É muito fácil esse trabalho, gente. Mais uma ou duas carreiras, você já entende, mesmo as iniciantes, já entendem perfeitamente o que eu estou fazendo, tá? E como continuar o trabalho. Então, olha, terminei o meu leque. Ok? Eu vou fazer um ponto alto nas correntinhas que nós fizemos para subir aqui, olha. Ok? Faço três correntinhas. Viro o meu trabalho, vou para dentro do leque, vou fazer um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E agora, eu cheguei aqui na parte dos quadradinhos. Então, na primeira carreira, eu tinha um, na segunda, dois. Agora, eu vou fazer duas correntes, vou pular esses três pontos, vou para dentro do primeiro quadradinho. Fiz um quadradinho. Duas correntes, vou para o próximo quadradinho. Trabalho o ponto alto dentro dele. Duas correntes e vou pular um ponto alto e vou fazer o meu outro ponto alto. Então, vocês estão observando o que vai acontecendo? Vai aumentando. Um quadradinho na primeira carreira, dois na segunda, três na terceira, na outra vão ser quatro, tá? Porque sempre nós vamos pular um ponto aqui. E esses 22 pontos que nós fizemos, eles vão... Porque em toda carreira a gente pula um no começo e um no final, né? Pra fazer o quadradinho. Então, eles vão diminuindo, tá bom, gente? Vou fazer aqui... Mais uma carreira com vocês. Porque depois, acho que dá pra seguir aí até o final. Porque não tem mistério. Então, vamos agora em ponto alto até faltar um pontinho. Olha, chegando aqui o final, falta um pontinho. Então, eu já vou fazer os meus quadradinhos agora. Agora, duas correntinhas, um ponto alto no primeiro espaço. Duas correntinhas, um ponto alto no segundo espaço. Duas correntinhas, vou para dentro do leque e vou fazer outro leque. Duas correntinhas, um ponto alto no segundo espaço. E, novamente, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Duas correntinhas, um ponto alto no primeiro espaço. Duas correntinhas, um ponto alto no segundo espaço. Duas correntinhas, pulo um ponto. E um ponto alto. Ok? Vai ficando assim. Tá? Então, agora, vamos até o final da carreira, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Igualzinho, tá, gente? Sempre pulando um pontinho aqui no começo, um no final e continuando. Observem que nós temos que ficar com três quadradinhos agora nessa carreira. Então, vamos lá, caminhar dessa maneira até o final da carreira. Olha, gente, cheguei ao final da carreira, da terceira carreira, e tá ficando assim, tá? Então, agora, eu fiz o meu último lequinho aqui da terceira carreira. Eu vou fazer um ponto alto aqui nas três correntinhas. No final, eu não faço aquelas duas correntinhas, tá? Nem no final e nem no começo, ok? E eu começo agora com três correntinhas, viro o trabalho, vou fazer leque dentro de leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E vamos continuar da mesma maneira, sempre a mesma repetição. Fiz o leque, faço duas correntinhas, um ponto alto no primeiro quadradinho. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo quadradinho. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo. Duas correntinhas. Cheguei aqui, olha, onde eu tinha meus 22 pontos, que eu tô sempre pulando um no começo e no final. Vou pular o primeiro, vou para o segundo. E vou fazer o meu ponto alto. Observe. Fiquei com quatro quadradinhos agora. Tá, gente? Então, dessa maneira, nós vamos percorrer até o final. Vou fazer mais esse desenho com vocês e depois vou dar as orientações pra nós prosseguirmos aí. Então, agora, vou percorrer em ponto alto, até faltar um pontinho lá no final. As meninas aí que tem um pouquinho mais de experiência no crochê já entenderam perfeitamente a maneira de continuar. Mas eu vou fazer aqui mais um pouquinho pras iniciantes não ficarem com nenhuma dúvida, tá bom? Então, agora, só em ponto alto, até faltar um pontinho lá antes de chegar nos quadradinhos. Olha, tô chegando aqui no final. Falta um pontinho e eu vou fazer da mesma maneira agora. Duas correntinhas, pulo esse pontinho, vou para dentro do quadradinho, um ponto alto. E agora, nessa carreira, eu tenho que ficar com quatro quadradinhos, né? Então, vocês vão sempre observando isso, que não tem erro, tá, gente? Se tiver algum errinho, vocês já corrigem logo. Olha, vou para dentro do leque, vou repetir o meu leque. Terminei o meu leque, duas correntinhas e vou fazer meus quatro quadradinhos da mesma forma. Pulo um aqui e vou continuar meu ponto alto, até faltar um pontinho no final. Então, gente, aqui, nós vamos continuar agora, sempre fazendo dessa mesma forma. Na próxima carreira, nós vamos ficar com cinco quadradinhos e assim vai. Nós vamos continuar até eu ficar com dois pontos só aqui, dos 22 que eu coloquei no início, tá? Quando nós ficarmos com dois pontos, aí eu continuo com vocês. Vocês observem uma coisa. Vocês não precisam nem se preocupar se fizer um número maior com o comprimento do bolero. Porque, automaticamente, pelo desenho, ele vai aumentar, certo? Se aqui ficar com 24 ou com 26 pontos, e nós diminuirmos sempre um no começo e um no final, até ficar com dois pontos, automaticamente eu vou fazer mais carreiras do que pra esse meu. Até eu ficar com dois pontos. Porque eu vou estar com um número maior de ponto aqui, certo? Então, pra todos os tamanhos, conforme as carreiras, os pontos que vocês colocarem aqui, vocês vão ter que fazer esse trabalho até ficarem com dois pontos, ok? Então, vamos lá agora. Percorrer sempre da mesma maneira, não esquecendo de pular um pontinho aqui no começo e um no final, pra fazer os quadradinhos. Olha, gente, como vai ficando. Eu já fiquei com dois pontos altos só dos 22 que eu comecei. Então, nós vamos diminuindo os pontos altos e aumentando os quadradinhos, tá? Nessa carreira, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. E tô com dois pontos altos. Agora, vamos fazer a última carreira pra ficar só com quadradinhos aqui, olha. Então, eu terminei aqui com o meu ponto de borda, né? Vou subir minhas três correntinhas. E vou continuar normalmente. Leque dentro de leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Duas correntinhas e vamos continuar normalmente com os quadradinhos até chegarmos lá nos dois pontos altos. Chegando aqui, olha, onde eu tenho os dois pontos altos, eu faço o meu último ponto alto aqui no quadradinho. Faço duas correntinhas e no meio do ponto alto eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, passo para o próximo quadradinho e continuo. Ok? Então, somente isso nós vamos fazer agora. Onde eu fiquei com os dois pontos, nós continuamos fazendo quadradinhos, olha. E fazemos um ponto alto no meio dos dois, ok? Vamos percorrer assim, então, até o final da nossa carreira. Olha, pessoal, terminei e vai ficando assim. Então, aqui que eu tava falando pra vocês, conforme o número de pontos que vocês colocarem aqui, o meu eu coloquei 22, né? Então, eu fui diminuindo até ficar com um aqui e ficou esse comprimento do meu bolero. Se vocês colocarem mais pontos, vocês têm que ir fazendo da mesma forma. Diminuindo até ficar com um pontinho aqui. Então, automaticamente, se tiver mais pontos, ele vai ficar mais comprido aqui. E se tiver menos pontos, ele vai ficar mais curto. Então, vai regular tanto na largura, como no comprimento, o bolero fazendo com esse ponto. Ok, gente? Então, agora, nós vamos fazer... Eu já estou aqui, gente, na altura de fechar as minhas manguinhas, olha. Pro tamanho que eu estou fazendo. Quando chegar nessa altura, já é a hora de fecharmos as manguinhas para fazer o bolerinho. Então, vamos lá. Eu vou fazer agora uma carreira de leques até chegarmos lá pra fechar as mangas. Então, aqui, normalmente, eu subo minhas três correntinhas. Viro o meu trabalho e faço leque dentro de leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Fiz o meu primeiro leque. Agora, eu vou pular esses três pontos e nesse primeiro ponto alto aqui do quadradinho, eu vou fazer outro leque. Tudo no mesmo ponto alto. Tudo no mesmo ponto alto. Olha, vai ficando assim. E agora, eu vou continuar dessa maneira. Eu pulo um ponto alto, vou para o próximo e faço um lequinho. Olha, observe. Pulo um ponto alto do quadradinho e no próximo o lequinho. Vou fazendo sempre dessa maneira até chegarmos aqui um ponto alto antes desse lequinho. Tá? Sempre pulando um ponto alto e no próximo fazendo o lequinho. Terminando aqui, olha, meu último leque. No último ponto antes do lequinho, fiz outro leque. Passo para dentro do leque e vou fazer aqui três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha e agora eu vou fechar a minha manga. Então, eu venho aqui, olha, nesse primeiro leque, coloco a minha agulha, puxo essa laçadinha... Faço uma correntinha e termino o meu leque. Ok? Ficamos com a manguinha fechada. E agora, eu vou continuar normalmente. Olha, pulo esses três pontos do leque no primeiro, outro leque. E agora, eu vou continuar, gente, repetindo tudo o que eu fiz. Vamos pular um ponto alto, fazer um leque no próximo. Pula um ponto alto e faz um leque no próximo. Igualzinho eu fiz aqui. E vamos percorrendo assim, tá? Somente pulando um ponto alto e no próximo fazendo o leque. Olha, pessoal, eu cheguei aqui no próximo leque, mas agora eu continuo normalmente. Eu vou até o final da carreira. Quando chegar aqui nesse último leque, que nós vamos fechar essa próxima manguinha, tá? Então, continuo normalmente, olha, pulando um ponto. E no próximo ponto, eu continuo com os leques. Vamos percorrer assim até chegar ao último leque lá do final da nossa carreira. Olha, gente, cheguei aqui no último lequinho. E fiz três pontos altos dentro dele, faço uma correntinha. E agora, vamos lá voltar, olha, aonde nós temos que fechar a manguinha. Nesse leque aqui, tá? Então, eu passo a agulha aqui por dentro desse leque, puxo a minha laçadinha, faço uma correntinha, e volto aqui e termino o meu lequinho. Faço mais três pontos altos. E vou terminar com o meu ponto alto de borda. E agora, eu já posso cortar o meu fio. Porque nós estamos já com as duas manguinhas fechadas, olha. Tá? O que nós vamos fazer agora é trabalhar aqui a parte da frente, pra aumentar essa parte e aumentar um pouco mais aqui também no comprimento. Olha, ok? Então, vamos lá agora trabalhar a parte da frente. Olha, pessoal. Então, eu venho aqui, olha, na parte da frente. Naqueles três correntinhas que nós fizemos de borda, agora, nós vamos trabalhar nesses espaços, tá? Então, no primeiro espaço, eu coloco o meu fio. Vou subir três correntinhas. E vou fazer um leque aqui dentro, de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Dentro do primeiro espacinho, tá? Ó, fica assim. Agora, eu vou pular o próximo espaço. Vou no seguinte e faço meu leque. E vou continuar percorrendo assim, até chegarmos lá na união da manga. Sempre pulando um espaço e no próximo, fazendo um leque. Chegando aqui, olha, no último leque, agora eu vou fazer um leque aqui nesse ponto que eu fechei a manguinha. Olha, nesse pontinho do meio, eu faço o meu próximo leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Tudo no mesmo pontinho. E agora, nós vamos chegar aqui na parte das costas. Na parte das costas, nós só temos os lequinhos, né? Então, nós vamos trabalhar leque dentro de leque aqui. Somente isso. E vamos percorrer assim, até chegarmos na outra manga. Cheguei aqui embaixo da manguinha, olha, eu fiz outro leque no pontinho aqui do meio da manguinha. E agora, eu vou continuar essa parte da frente do mesmo jeito que nós fizemos a outra, né? Então, eu vou pular o primeiro espaço, olha, e vou fazer o meu leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Fiz o leque, pulo um espaço, vou para o próximo e faço outro leque. E vou caminhar assim até o final da carreira. Terminando aqui, olha, a minha carreira de leques, eu viro o meu trabalho. E vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto aqui do lequinho, olha. Faço um, dois, três. Aqui dentro do lequinho, eu vou fazer um, dois, três pontos baixos. Faço cinco correntinhas. Vou para o próximo lequinho e faço três pontos baixos. Vai ficando assim. Cinco correntinhas. Vou para o próximo lequinho, dentro dele, faço três pontos baixos. Cinco correntinhas. Três pontos baixos dentro do lequinho. Vou percorrer dessa forma por toda a carreira. Terminando aqui, fiz os três pontos baixos. E vou prender aqui no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. Viro, vou para o pontinho do meio... Dos três pontos e aqui eu vou fazer o meu lequinho. Subo três correntinhas... E faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. No ponto do meio, aqui dos três pontos baixos que nós fizemos na carreira anterior, tá? Nós vamos trabalhar sempre nesse pontinho. Olha. Fiz o meu lequinho. Agora, aqui eu tenho os três pontos. Eu pulo para o pontinho do meio e faço outro lequinho. Vai ficando assim. Vou caminhar assim por toda a carreira. Olha, pessoal, terminei. Fiz o meu último leque. Agora, vamos fazer uma carreirinha de acabamento aqui em volta do decote, tá? Então, aqui, olha, da onde eu parei o meu último leque... Eu vou fazer cinco correntinhas... E faço um ponto baixo nesse ponto alto aqui, olha. Do grupinho do lequinho da carreira anterior. Aqui, eu faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas... E um ponto baixo aqui, olha. No lequinho aonde eu iniciei. E agora, aqui, em volta do decote, eu vou fazer aquele ponto rendinha, né? Que eu faço uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Somente isso, gente. Percorrendo assim por toda a volta do decote. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Tá? Vai ficando assim, olha. Vamos fazer esse acabamento por toda a volta do nosso decote. Tô terminando aqui, olha. E quando eu chegar aqui nesses lequinhos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Então, eu faço cinco correntinhas... Prendo no ponto alto. Cinco correntinhas... E prendo aqui no próximo ponto. Tá? Fica assim. E aqui, em toda a volta, eu vou continuar fazendo esse ponto rendinha. Somente isso, olha. Subo uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo dentro do lequinho. Eu faço duas vezes, olha. Uma correntinha e um ponto baixíssimo em cada pontinho. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. E aqui dentro do lequinho, eu faço duas vezes, olha. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. E continuo. Em cada pontinho, eu vou fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ok, gente? Então, vamos percorrer assim agora. Dando toda a volta, olha, vai ficando assim. Acabamento simples, delicado, né? Vamos percorrer toda a volta, essa lateral aqui da parte das costas, até chegarmos aqui, tá? Somente fazendo esse acabamento agora. Olha, gente, terminei o bolerinho. Fiz o ponto rendinho aqui, tudo em volta das laterais. Na manguinha, eu passei uma carreira só de pontinho baixo, tá? Aqui no lequinho da manga, onde eu tinha duas correntinhas no lequinho, eu fiz só um pontinho baixo. Porque assim vai dando uma ajustadinha na manga. Fiz um cordãozinho com florzinha na ponta, coloquei uma pérola. Esse cordãozinho, eu já ensinei na aula do bolero ciranda. Mas eu vou explicar novamente aqui, rapidinho pra vocês, tá bom? Olha, e ele ficou assim. Se vocês fizerem com a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz, e o ponto de vocês for muito apertado... Talvez ele fique um número menor, tá, gente? Porque eu deixei as medidas pra vocês no começo do vídeo. Então, é só aumentar. Tá? Simples assim. Começa com as seis correntinhas pra todos os tamanhos, e vai aumentando aqui nas três partes. Eu fiz com 22, faz com 24, faz com 26, com 28, com 30, até o tamanho que vocês precisarem, tá? Ou diminui, né? Faz com 20, faz com 18, nas três partes. Então, ele é muito simples de fazer aí, em qualquer tamanho. E é um modelo básico, que pode ser usado aí com qualquer vestidinho, ele combina. Porque são pontos básicos, né? A parte das costas ficou assim, olha. Tá? Fica bem bonitinho. E o desenho é como eu expliquei pra vocês. Se vocês colocarem menos pontos aqui do que os 22 que eu coloquei, ele vai terminar com os dois, com um ponto aqui, né? Então, ele vai ficar mais curtinho de comprimento, porque ele vai ser um bolarinho menor. Porque o processo é o mesmo. Independente dos pontos que vocês colocarem aqui... Vocês vão fazer o desenho diminuindo até essa última carreira aqui de um ponto, tá? Então, quanto mais ponto colocar aqui, mais ele vai ficar compridinho também. Quanto menos pontos colocar, ele vai ficar mais curtinho, tá? Vai ficar proporcional. Tanto na largura, como no comprimento. Dependendo dos pontos que vocês colocarem aqui. Então, agora, eu vou explicar rapidinho aqui, como fazer esse cordãozinho. Vamos lá. Olha, gente. Vocês lembram que eu fiz o vestidinho abacaxi? E eu usei... Esse aqui é o segundo novelo. Eu usei o novelo todo no vestidinho. E mais um pouquinho desse, né? Com esse mesmo novelo, que eu usei um pouquinho pro vestidinho. Eu fiz o bolero e ainda tenho tudo isso de linha, tá? Então, dois novelos aí, vocês fazem tranquilamente o vestido e o bolero. Eu vou iniciar com um círculo mágico. Mas, se vocês tiverem alguma dificuldade, pode fazer cinco correntinhas. Fecha com um ponto baixíssimo e trabalha dentro das correntinhas, tá? Eu dou a volta aqui, olha. No dedo. Vou lá atrás, pego a laçadinha, torço. E tiro. E prendo a laçadinha no círculo, tá? Vou subir três correntinhas. E vou fazer agora, três pontos altos duplos. O ponto alto duplo, eu dou duas laçadas na agulha. Tiro duas. Tiro duas. E tiro duas. Vou fazer três pontos altos duplos. Já fiz dois, estou fazendo o terceiro. Faço novamente três correntinhas. Volto lá dentro do círculo e faço um ponto baixo. Aqui, eu já tenho uma pétala pronta, tá? Vou iniciar a outra da mesma maneira. Três correntinhas. Três pontos altos duplos. Três correntinhas. Desço dentro da argolinha e prendo com ponto baixo. Já fiz a minha segunda pétala. E dessa maneira, eu vou fazer cinco pétalas aqui dentro do arco, tá? Já fiz duas, subo novamente três correntinhas e vou fazer as outras três que faltam. Vou ficar no total com cinco pétalas dentro do arquinho. Estou terminando aqui a minha última pétala. Faço as três correntinhas. E antes de prender aqui com um ponto baixo dentro do arquinho, agora, eu vou precisar de dois fios pra fazer o cordãozinho. Então, vocês separam um pouquinho de fio antes de começar a fazer o cordão, ou tiram um de dentro e um de fora. Eu não quis abrir o meu novelo, eu gosto de guardar assim, né? Então, eu tirei um pouquinho pra fazer o cordãozinho. Aqui, eu vou prender com um ponto baixo e já vou pegar os dois fios, olha. Tá? Já tô com os dois fios aqui atrás. E prendo as três correntinhas da última pétala com um ponto baixo, já usando os dois fios. Agora, eu puxo o fiozinho do arco. Posso puxar bem pra fechar a minha florzinha. Olha. Tá? Já ficamos aqui com a nossa florzinha terminada. O cordãozinho, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu coloco o meu dedo aqui entre os fios, olha. E vou pegar esse fio da esquerda, eu levanto, vou lá buscar o fio da direita e tiro as duas laçadinhas. Levanto o fio da esquerda, vou lá atrás pegar o outro fio, tiro as duas laçadinhas. Levanto o fio da esquerda, olha. Eu passo a agulha por baixo dele, levanto, trago aqui e tiro com o fio da direita, olha. Levanto, vou buscar o fiozinho da direita e tiro as duas laçadinhas. Levanto, vou lá atrás buscar o fio, tiro as duas laçadinhas. Somente isso, gente. Olha. Tá? Levanto o da esquerda e com o da direita eu tiro as duas laçadinhas. Ele vai ficando bem bonitinho, vai ficando quadradinho esse cordãozinho. Gosto muito de usar esse cordãozinho. E aqui, o meu, gente, eu fiz cinquenta centímetros de comprimento do cordãozinho pro meu bolerinho, né? Se vocês estiverem fazendo um bolerinho menor, faz ele mais curtinho, né? Com quarenta, quarenta e cinco. Aí, vocês vejam aí o tamanho que fica mais adequado, dependendo do tamanho do bolero que vocês estão fazendo, tá? O meu eu fiz com cinquenta centímetros. Vamos supor que aqui, gente, eu já tenha os meus cinquenta centímetros de cordãozinho, né? Então, agora, eu vou trabalhar com um fio só, novamente, pra fazer a florzinha. Eu corto um dos fios e vou trabalhar com um fio só. Nessa altura aqui, gente, pra passar aqui no bolerinho, eu passei o meu antes de fazer a florzinha, tá? Porque a gente passa aqui, olha, no meio do lequinho, né? Até passa a florzinha, se a gente dobrar, até passa, pode terminar, fazer as duas florzinhas. Eu preferi passar antes e terminar já com o cordãozinho no bolero, tá? Aí, vocês vejam como acham melhor fazer. Então, aqui, pra fazer a outra florzinha, depois do nosso cordãozinho terminado, eu vou subir cinco correntinhas. Volto lá na quinta correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, eu fechei aqui uma argolinha, eu vou trabalhar dentro dessa argolinha, tá? E, normalmente, eu vou fazer minha florzinha, olha, eu vou subir com três correntinhas. Vou fazer aqui, olha, venho dentro da argolinha e vou fazer os três pontos altos duplos. Igualzinho eu fiz na primeira florzinha. Faço três correntinhas, volto lá no meio da argolinha e prendo com um ponto baixo. Já fiz uma pétala da minha florzinha. Vou fazer a segunda, subo novamente três correntinhas e vou virando aqui, gente, ó. Vou virando a argolinha pra trabalhar ao redor dela, tá? Faço mais os três pontos altos duplos. Três correntinhas. Três correntinhas. Tá bom, gente? E aqui dentro eu vou fazer novamente as cinco pétalas da florzinha, como eu fiz aqui. Depois, vamos arrematar os fiozinhos, né? E o cordãozinho é simplesmente isso, tá bom, gente? Nosso bolerinho terminado ficou assim. Na florzinha eu coloquei uma meia pérola, a minha eu colei, tá? Mas vocês podem colocar aquela pérola de costura também, que tem os furinhos, né? O enfeite aí fica da preferência de vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, façam bastante aí, com a facilidade que eu mostrei aí de aumentar ou diminuir os tamanhos. Dá pra fazer a grade completa aí de tamanhos desses bolerinhos para vender. Tá bom, gente? E assim terminamos a nossa aula de hoje. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Um grande beijo a todos vocês.